Mas antes disso eu queria falar um pouco ali da cidade de Guaramirim que também sofreu bastante por conta das chuvas. Um abrigo chegou a ser montado ali no município, um grupo ali de ação coordenada foi montada junto com bombeiros, polícia militar, pessoal da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura. Esse grupo foi formado para fazer todo esse resgate das pessoas que ficaram ilhadas e levar também essas pessoas até esse abrigo. Foi montado um abrigo ali na cidade para levar essas pessoas. Felizmente agora a água já abaixou um pouco, essas pessoas já estão retornando para casa. E a gente tem um vídeo, nós separamos um vídeo na verdade muito emocionante, da última moradora que saiu desse abrigo. Uma idosa, super especial e ela deu um relato muito agradecido também depois de toda essa situação. E eu vou convidar você, claro, para assistir esse depoimento junto comigo. Então, Dona Maria, vamos voltar para casa? Não, se fosse para mim ficar, eu ficava para o resto da minha vida aqui, gente. Gostei do povo daqui. É? Gostou do projeto? Gostei, gostei. Vocês são um anjo. Ah, que benção. E a comida é boa? Meu Deus do céu, nunca comi a comida tão boa que essa aqui. Não, não. Então a senhora tem que vir visitar nós, né? Eu venho visitar você. A senhora, para visitar nós ali comer também, tomar um café? A hora que eu puder vir para cá para mim, para eu não posso andar, se alguém me buscar, ó, milagre de Deus. É? Quantos anos a senhora tem? Eu estou com 90 anos. 90 anos? 90 anos. Ah, a senhora mora com sobrinho, né? Moro com meu neto. Ah, neto, isso. Se eu não tivesse meu neto, eu juro por Deus, que eu ficava aqui com vocês, não gosta? Mas então nós vamos lá buscar a senhora para tomar um café. Eu amei essa família que está aqui. Eu amei demais. Amém, então. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe vocês também. Muito bonito esse relato, né, Keltri? Muito especial também a gente ouvir. Um relato aí de gratidão também, de todo esse estresse que essa senhora passou, mas que também agora já pode respirar um pouco mais aliviada, está retornando para casa, mas claro, sem deixar de ter aquelas memórias ali, de agradecer quem cuidou dela nesse momento. Então, como eu falei agora há pouco, eu vou trazer um pouco de informação sobre as próximas horas, então, os próximos dias aqui na nossa região. Infelizmente, a chuva, ela continua. O que a gente consegue conversar, observar, na verdade, no dia a dia mesmo, é que a chuva vai, volta, para, está bem constante, assim. Ela não tem uma constância, isso que causa uma preocupação. Ainda durante essa madrugada, choveu bastante, ontem à noite essa chuva deu uma intensificada, mas hoje, durante o dia, o sol até apareceu de forma bem tímida e essa chuva, como eu falei, então, ela vai e volta e fica essa grande preocupação, então, que a gente tem. Então, essa situação, ela deve se prolongar nos próximos dias. Na sexta-feira, por exemplo, é um dia que o sol até pode aparecer um pouco mais, ele pode aparecer mais, e aí a chuva, ela deve se intensificar na parte da manhã e da tarde, isso na sexta-feira, porque na quinta deve continuar nessa mesma pegada agora da quarta-feira. No final de semana, também tem preocupação, porque a chuva também continua no final de semana. Mas, afinal de contas, quando é que vai parar de chover? A previsão, pelo menos, nunca é nada exata, é uma previsão apenas, claro, isso a partir do dia 6 e 7 de dezembro, também uma apuração do nosso portal ND+, aqui. Então, a partir do dia 6 e 7 de dezembro, essa chuva deve, finalmente, ir embora, e a gente segue, claro, acompanhando essa situação, nossa preocupação. Vou também reforçar a questão ali da central, a central que está recebendo as doações, ali no Expo Centro Edmundo Dobreva, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. Começou hoje, abriu hoje às 8h30 da manhã, segue até sexta-feira. Então, até sexta-feira às 5h30 da tarde, você que está nos assistindo, está com alimento ali sobrando, está com alguma roupa ali que você não usa mais, até colchão, algum colchão sobrando, você pode, então, levar até essa central. Keltrin, agora volto ao estúdio com você, e tenho certeza que o vídeo dessa senhora de Guaramirim serve para nos inspirar um pouco nesse dia também, né? Está contigo. Obrigada, Mikael. E, de fato, não dá para passar, assim, sem fazer um comentário sobre a lucidez, 90 anos de idade, né? Mora com o neto. Então, assim, sempre penso, assim, Deus fala com a gente através das crianças, da natureza e também através dos idosos. Muita gratidão a todos que a acolheram, e isso é uma característica, né, dos abrigos, não apenas oferecer, então, essa segurança física, essa estrutura, mas esse acolhimento, porque ter que sair da sua casa numa situação como essa gera um desequilíbrio, gera ali um problema emocional até, no sentido, vou perder as coisinhas que conquistei com tanto sacrifício, né? Então, o relato dela, se eu pudesse, eu ficaria com vocês, porque, imagina, nessa, com 90 anos, né, poder estar se sentindo acolhida, entre amigos ali, ela recebeu todo esse amor. Então, parabéns, o pessoal de Guaramirim que nos assiste, né? A gente sempre fala muito de Joinville, mas a gente sabe que a nossa região de abrangência é muito grande. Então, parabéns a todos os voluntários, a todos os profissionais envolvidos nesse atendimento.